Já estou aqui de novo, 33ª Expo Chakra, quero mostrar pra você um pouco mais sobre a programação. E o Júnior Produções, Hélio Júnior, ele falou o seguinte comigo, ele não vai vir, não vai entrar aqui pra falar comigo em entrevistar de qualquer jeito não. Ele já tá preparado e tá vindo a caráter. Se a exposição tem cavalo no rodeio, claro que vai ter Júnior Produções, Hélio Júnior chegando aí ó, em grande estilo juntinho com a gente. Alô Júnior, bom demais da conta, montado aí na gostosa, essa que é a égua, como é que tá meu irmão? Certinho, obrigado mais uma vez, a TV Alterosa, Luiz Mar, por estar com a gente aqui, muito obrigado. Prazer todo meu cara, queria que você falasse pra gente, ontem e Gabriel, ontem quebraram tudo isso aqui né, ficou pequeno lugar, por quantidade de gente que tinha. Cara, pra nossa quinta, a gente fez a abertura ontem com o nosso rodeio, TJ Rodeios, logo em seguida a gente teve o show do ontem e Gabriel, Felipe e Fernando, e o ontem e Gabriel trouxe um público pra quinta-feira ontem que a gente ficou, surpreendeu. A gente tá mostrando aqui pro pessoal aqui, tem aquele Os Agrobóis, vamos chegar pra cá pra gente falar mais um pouquinho sobre a programação. É hoje, Os Agrobóis, primeira vez na Zona da Mata? É, Os Agrobóis tá vindo pela primeira vez aqui na Zona da Mata, é uma escolha da administração aí pra poder trazer uma novidade pra gente que não veio em exposição nenhuma e tá sendo uma atração bem esperada. Logo em seguida a gente tem Amanda Alves e Didier Netinho. Amanhã vai ter lançamento especial, vou conversar com ele daqui a pouquinho. Pablo Davi vai tocar viola arrumada pra gente, lançando música nova com o clipe, é Tiago Carvalho que vai estar com ele no palco? Paz, amanhã a gente tem Tiago Carvalho, é um dos artistas hoje que na região a gente tem um imenso carinho por ele, tem uns oito anos que a gente trabalha com eles. E ele abriu a porta pra ter o Pablo Davi, que é um artista do nosso escritório, e gravou uma música com a gente e vai gravar o videoclipe amanhã. Além deles a gente tem o Rick e o Ricardo, que é um parceiraço nosso também e vai estar no palco amanhã fazendo uma linda apresentação. E também tem Xande, como é que tá aí? O Paz do Xande é uma das atrações bem esperadas nessa exposição agroecuária, que o domingo a administração montou uma programação bem, vamos dizer assim, pra todos, toda a população. E além do sertanejo, a gente tem o funk com DJs e tem o pagode no domingo. Então a partir das 14 horas a gente começa a nossa programação no domingo e nós encerramos a exposição com o Xande Pilares. Show de bola, atração pra todo mundo, tem atração pra criança, tem atração, tem rodeio, é júnior produções, é festa, é show. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, vai montar na gostosa mais uma vez? Não, a gente tá no clima, é uma égua lá do sexto treinamento, José Marcos, e mansinha pra caramba. E eu acho que agora o apresentador podia dar uma volta nela com a gente. Rapaz, já imaginou terminar esse alerta montando, meu Deus, e o medo de cair, você tava com medo de cair, né? No final, não, mas ela é tranquila, a gente tem as raízes lá, entendeu? Mas eu acho que o apresentador no final volta montado nela pra gente. Pô, vamos ver, quem sabe aí, o HC fica doido pra ver, né? Que se der tudo certo, ficou bom, agora se der errado, dá melhor, né? Aí o júnior produções tá explodido nacionalmente. Ô júnior, meu amigo, obrigado mais uma vez, parabéns, 33ª Expo Chakra, tem exposição, tem rodeio, é uma festa que é muito aguardada, em torno de 10 a 15 mil pessoas, que é estimativa de público, e tem lançamento novo aí, clipe do Pabllo Davi, vou aproveitar, vamos chamar o Pabllo também? Vamos chamar o Pabllo Davi. O cara tá louco, rapaz, o cara gosta, ele falou que tem coisa que é melhor que você achar dinheiro no bolso, achar dinheiro no bolso, é uma maravilha, você nem tá imaginando aquele casaco que você esqueceu no guarda-roupa, você olha lá, tem um cinquentão, você imagina, mas o que ele vai trazer é melhor que isso ainda? É, fiquei mudo, não acredito, mas eu acho que é, é assim, a música de trabalho dele é uma música escolhida com todo carinho, e assim, é o que a gente tá numa aposta muito grande com o Davi, que é um artista até aqui da região, da região de Chakra, e esse carinho que o público tá tendo com ele, principalmente com essa gravação dessa música, pra gente tá sendo muito importante. Vai ser gravação de clipe com o Tiago Carvalho, o Pabllo Davi, vamos chamar o cara pra cá, vem pra cá, o homem já tá pronto, rapaz, o homem já tá no esquema, tá pensando que bom demais ter você comigo no Alerta, meu irmão, bom dia. Bom dia, meu irmão, prazer estar com você mais uma vez, e poder estar aqui nessa cidade que eu admiro, que tem o meu respeito, né, porque a minha família é toda daqui, então, quando eu tô em Chakra, eu me sinto realmente em casa, e eu tenho certeza que eu vou fazer um clipe bacana amanhã, e nem só amanhã não, domingão, tem show do Pabllo Davi, show completo pra vocês, senão tá todo mundo convidado pra Expo Chakra. E agora, você tá falando que tem coisa que é melhor do que dinheiro no bolso, o pessoal em casa tá curioso, porque dinheiro no bolso é uma coisa importante, você não tá imaginando ali, você recebe ali aquela surpresa de encontrar um dinheiro no bolso, mas fala pra mim, Pabllo, o que que é melhor do que dinheiro no bolso? Rapaz, melhor do que dinheiro no bolso é aquela pessoa que você não via há muito tempo, que você é apaixonada por ela, de repente você encontra ela, você olha, só de olhar você já pega ela, lasca aquele beijo, aquele beijo antigo, sabe? Então tem coisa melhor do que isso não, meu filho? Bom demais da conta, eu falo, tem coisa que é só Minas Gerais. Solta a música aí, você vai acompanhar um trechinho desse clipe que vai ser lançado amanhã com o Tiago Carvalho, do escritório Talismã, não é isso? É isso aí, Talismã, Júnior Produções, junto e misturado, vai ser chique demais. Bora rasgar a viola, alerta, meu filho, sexta-feira é dia de música, e você vai só pro Esquenta agora e vem pra cá pra curtir esse showzaço. Pabllo Davi, com vocês! E sabe quando o sol tá de rachar, e chove, e quando a noite tá bem devagar, e a sol vem sorrindo de batom vermelho, jogando cabelo de copo na mão, com aquele vestido que eu já conheço e joguei Tantas vezes no chão, achar você assim, solteira e querendo eu de novo Foi bem melhor que achar dinheiro no bolso, pensar num beijo gostoso, pensar num beijo gostoso Aquele beijo antigo com gostinho de novo, você solteira e querendo eu de novo Foi bem melhor que achar dinheiro no bolso, pensar num beijo gostoso, pensar num beijo gostoso Aquele beijo antigo com gostinho de novo Coisa boa, Pabllo Davi, lançando esse clipe especial junto com o Thiago Carvalho Produção de Júnior Produções, é festa, é show, se tem o selo do cara, pode ter certeza que é sucesso garantido Agora, sexta-feira, gente, vocês já sabem, vocês me acompanham todo dia às 11 e 15 da manhã Sexta-feira é um dia diferente, é o melhor dia da semana, é o dia mais aguardado Você trabalhou segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Ah, Luiz Mal, trabalho sábado também Não tem problema não, não apaga a magia da sexta não, a sexta é um dia diferente E se sextou, tem que ter modão, não tem como Se sextou, você escuta o modão, você escuta o homem cantar o modão aqui? Ah, meu filho, vai bater o gatilho pra você vir pra cá É imperdível, Pabllo Davi com vocês Meio dia, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais, viu? Pode tomar uma, vai ó De que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar Adeus, paulichinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada, quando a passarada fazendo alvorada Começa a cantar com satisfação, arreio o burrão Cortando o estradão, sai a galopar E vou escutando o gado errando, sabia cantando no Jequitibá Pabllo Davi